Olá, eu sou a Catarina e já mergulhei em Vila Chá, um mar de experiências. E tu, já conheces o livro? Para isso, só tens de escolher o capítulo que queres. Clica no vídeo e mergulha nesta experiência. Junto ao mar está sempre vento. É a famosa nortada. Por isso, toca levar um casaquinho. À saída de casa, a mãe sugeriu irem em direção a norte, pois queria ir ver as pedras do cojo. Ela queria fotografar as rochas e o luar refletido nas poças de água. De facto, quando chegaram à Praia Nova, ficaram deliciados. Tiveram sorte, pois afinal não estava vento, o que permitia uma visão surpreendente. O mar refletia o céu estrelado. A mãe pegou logo na sua máquina fotográfica para registrar tal momento. Ela gostava de fotografar, mas também sabia que o pai gostava muito de astronomia e geologia. E naquele momento estavam reunidas as condições ideais para registrar uma paisagem incrível. Seria a foto das férias, pensou. Enquanto a mãe ia fotografando, o pai explicava aos irmãos. Junto ao mar há menos luz artificial. Isto é, não há luz das casas e das ruas. E quanto maior for a escuridão, mais notórias são as luzes astrais, das estrelas e dos cometas. Aqui podemos avistar com muita qualidade as constelações. Aquela, interrompeu Mário, é a ursa maior. De repente, silêncio, todos avistaram uma estrela cadente. Ena! E agora, onde queres mergulhar? E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?